Bateu-me no peito Saiu-me na voz Meu amor, legal, meu amor Meu encanto, minha paz Esproito no quarto A luz que bate nos olhos Deixa ver, meu amor, onde estás? Eu agora te quito Vai dançar Vai me procurar E esconder Sou eu A monta Vem Ponto Tristaz Aqui vou pelo amor Fala no passo Quero ser do tremendo Se aprendes Um abraço Quando te chamo Quando te chamo Que ouço no escuro Só aparem tão bem ao ouvido Que por ele faço tudo Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar E esconder Só eu A monta Tudo 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 Tيع Tudo 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 Vai dançar Vamos procurar E esconder E esconder Como eu Andes